A gente falava antes dos nadadores paralímpicos de Rio Preto e agora vamos mostrar um outro grupo da cidade que usou as limitações para buscar a superação. Atletas que têm algum tipo de deficiência visual encontraram no judô a motivação para praticar o esporte e foram além. O empenho deles rendeu medalhas logo nas primeiras competições. Vamos ver aqui. Eles exibem com orgulho as medalhas conquistadas em menos de um ano de treinos. O judô trouxe para essa turma de deficientes visuais uma nova vida. Eu sempre quis praticar esporte e eu nunca me encontrei em nenhum. E no judô foi uma arte marcial que eu me interessei bastante por ser um esporte fácil para deficiente visual estar praticando. Célia vê no esporte a luz que sempre lhe faltou. Ela nasceu com retinose pigmentar, doença hereditária que causa a degeneração da retina. Aos 38 anos se apaixonou pelo judô. Decidiu praticá-lo e logo de cara conquistou uma medalha de ouro no Grand Prix Nacional de Judô para Cegos. Para mim também foi surpresa, né? Mas eu fui com tudo, né? Eu dei de mim e graças a Deus consegui trazer para o grupo a medalha de ouro. A história dela não é diferente da de Rafael, que só tem 10% da visão. Ele também trouxe de Belo Horizonte uma medalha de ouro. Derrotou o bicampeão do Grand Prix. Iniciante com 4, 5 meses de treino e derrotar pessoas que já estavam com 5, 6 anos de treino é bastante legal e motivador também, né? O que te inspira cada vez mais a participar dos 4 campeonatos que adivinha. E sabe o que mais chama a atenção? É que a maioria desses atletas nunca tinha participado antes de nenhuma outra competição. Eles enfrentaram judocas experientes e dos 31 clubes participantes ficaram em terceiro lugar. A posição conquistada surpreendeu até o treinador. Realmente fiquei muito feliz com o resultado deles, com as medalhas e principalmente com a terceira colocação no geral. Ao todo foram 11 medalhas. Duas de ouro, uma de prata e seis de bronze. Para o treinador, a força de vontade e determinação do grupo foram fundamentais. São bons alunos. Eles realmente fazem o que eu peço para eles. E eles estão empenhados, né? Acredito eu que o judô tenha mudado a parte da vida deles já. Eles têm gostado, têm treinado e acredito que futuramente eles vão se dar muito bem no judô. O grupo se prepara agora para trocar de faixa e para o próximo campeonato nacional que vai ser em março. Ingrid não tem dúvidas de que essa foi a primeira de muitas vitórias que ainda virão. Por ser a primeira vez, muito emocionante. E agora você pretende não parar mais, é isso que é trazer muitas medalhas? Muitas. Gostei e pretendo continuar. E pelos resultados conquistados até agora, alguém tem dúvidas de que eles vão bem mais longe? Parabéns.